Viu! Aê! Juro pelo meu sangue, por Deus e por meu filho, que nunca trairei os que tão lá a lutar comigo. Se for liderar exército, deixa que eu vou liderar. Mas se for pra ser soldado, tenho disposição pra trocar. Minha arma é minha mente, que é confusa e indecisa, que pode ser construtiva e ao mesmo tempo destrutiva. Cresço derrubando os obstáculos, seguindo no meu critério. Se for destruir, nós destrói o cuzão, mas se for construir, nós constrói o império. Nova era, novo mundo, novo tempo e dimensão Quem é cria do freestyle, todo rolo tem solução Se eu faço rap de mensagem, pra quem mensagem quer escutar Se eu boto um beat porradão, é pra aspiranha rebolar Essa porra aqui é amor, sentimento, eu quero o dinheiro O suficiente pra viver suave, dividir com meus parceiros Se eu vender meus CD, né? Me vender, né? Eu tô na luta Se tu paga meu caixinha, não quer dizer que o rap é puta Nem vem de olho gordo, só tem o que eu mereço Se eu cobre é por trabalho, sentimento não tem preço Eu te respeito, tu me respeita, que é sempre bom respeitar Porque eu respeito o capitalismo, não pode comercializar Montar uma produtora foda, dar trampo por moleque Lotar casa de show, só com quem quer ouvir meu rap Sem pisar e sem mentir, postura de sujeito homem Vê o menor passar o Natal, cuspando o escrito meu nome Eu por mim sou independente, vários assim se perdeu Patrocínio e apoio, só os irmão que a vida me deu Não sou melhor e nem pior, superior ou inferior Fiz pacto de alma e sangue com meu próprio interior Pra levar força e esperança pra qualquer lugar que eu for Botar toda a minha vida em toda a letra que eu compõe Quando eu digo que é pelo meu sangue, tu pode não entender o que eu quero explicar Mas meu sangue já até criou vida e me chamou de pai quando aprendeu a falar Eu nunca me cansei de andar, mas a minha mente permite voar Pra uma ilha ou um outro universo onde a minha onda ninguém possa gastar E amando como se deve amar Bendito é o homem que dá valor ao amor E maldito também seja o homem Que ama só pelo valor E eu sou a cria da zona norte Terra de cachorro grande Tinta acabou escrevendo a letra Se eu assino é com meu sangue Lui só Está gostou? Nossa Obrigado.